Minha esposa, Elizabeth, Paige, Henry. Oi. O que você faz, Stan? Eu sou um agente FBI. Essa cena é muito realista. Olá, meu nome é Jack Barsky. Eu espiei pela KGB por 10 anos, de 1978 a 1988, e em 2014 me tornei um cidadão americano. E hoje eu vou me passar por um crítico de cinema com base na minha experiência pessoal em espionagem. E isso é algo que poderia ter acontecido na vida real. Esse tipo de moedas falsas existem de verdade. A forma como ele abre a moeda usando ferramentas que são facilmente encontradas. E o fato de haver um pequeno pedaço de papel que contém algumas informações. É bastante realista, você sabe. Eu já consegui captar algumas informações através de um rádio de ondas curtas e transmitir essas informações através de um rolo de filme. Em que eu fotografei algumas coisas que eu anotei em um papel. Ou então, eu ocasionalmente vagava por um parque até que despretensiosamente. Eu encontrava uma lata de óleo ou uma lata de bobina e eu pegava aquilo. Levava para casa e depois usava um alicate ou uma chave de fenda para abrir. E tinha um passaporte e dinheiro lá dentro. Conheço muito bem a história. Abel foi considerado um herói na KGB enquanto eu estava em treinamento. Não sei se ele ainda estava vivo quando estive em Moscou. Foi documentado por ambos os lados com muito exagero. Tanto os americanos quanto os soviéticos aumentaram muito. O que ele realmente fez e o que realizou? O que acontece em situações como essa? Podem usar agentes assim. Depois de capturados Para serviços de propaganda política Duvido que o FBI tenha invadido o apartamento dele desse jeito. Me parece pouco profissional. Porque estão correndo. Se quiser revistar o apartamento de alguém, você espera até que ele saia e então pode fazer isso em segredo. Foi assim que a minha casa foi revistada. Enquanto eu viajava. O FBI cometeu o erro de permitir que Abel tocasse nas coisas depois de terem entrado. Eu provavelmente daria um oito pelo desserviço para o profissionalismo do FBI. Mas todo o resto é muito realista. O recrutamento e treinamento dessas pessoas. Que fazem algumas coisas como, por exemplo, ir para outro país e prejudicar pessoas boas. Eu só fiquei sabendo sobre isso através de, você sabe, relatórios de segunda mão. A KGB teve uma história muito, muito sangrenta, especialmente no início. Depois que Staley morreu, eles se tornaram um pouco mais civilizados, mas ainda faziam coisas ruins. Meu recrutamento foi completamente diferente. Foi uma abordagem muito, muito suave. E demorou muito tempo, quase dois anos, para finalmente eles me perguntarem se eu estava disposto e pronto para começar. Eu era um estudante e estava no terceiro ano da universidade. Quando se apresentaram para mim, seu disfarce na época, ele me disse, você sabe, eu sou um representante daqui de uma empresa local. E nós sabemos que você é um bom aluno, então, só queríamos saber o que você planeja, quais são os seus planos para depois que se formar na faculdade. Naquela época, na Alemanha Oriental, você era designado para seu posto depois de se formar na faculdade. Quando ele disse isso, pensei que ele fosse da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Para mim, isso foi uma grande honra, porque naquela época, a União Soviética era forte, e pelo menos da maneira que nós víamos, nós éramos tão forte quanto os Estados Unidos. E a KGB provavelmente era o serviço secreto mais poderoso. Mas eu ainda acho que é altamente irreal. Eu daria um zero para ele. Essa cena é muito realista. Havia muitos de nós e devíamos viver a vida como americanos comuns. Mas não entendo como as crianças se encaixam nisso, especialmente já nessa idade. Havia alguns agentes que tinham filhos mesmo. Eu conheço um cara, era um amigo meu, que era um agente secreto da KGB. E no mesmo período que eu estava lá, ele também estava, junto com a sua esposa de verdade. Eles tiveram um filho que nasceu no Brooklyn. Mas a minha experiência pessoal foi um pouco diferente. Quando o FB começou a me investigar, eles conseguiram comprar a casa vizinha. Os agentes ocuparam esta casa. Por vários meses, apenas para me vigiar, mas nunca foram até lá realmente se apresentarem. Isso foi apenas para fins de observação. E quando eu me tornei uma figura pública, os produtores de Os Americanos ficaram realmente pasmos com tudo isso. Porque, você sabe, ficou parecendo que a vida estava imitando a arte, pelo menos nesse aspecto. Espiões também são pessoas, você cria relacionamentos. Mas não houve nem mesmo uma insinuação sequer. De algo assim ser considerado. Os americanos são bem civilizados. Esta é uma citação. Lembro que um dos caras me disse. Eles não vão te torturar. A pior coisa é que eles podem fazer é te dar um tapa na cara algumas vezes. Portanto, eu acredito que esta cena toda seja irreal de ambos os lados. Não é assim que a contra-espionagem norte-americana opera. E também não é assim que um agente treinado da KGB iria responder. Isso é exagerado. A forma como esses agentes supostamente operam. Você sabe, administrando uma agência de viagens e sendo o país em tempo integral. E ainda terem tempo de se envolver. Em vários tipos diferentes de operações. Isso requer muito trabalho, muita preparação e requer que você esteja em três lugares diferentes ao mesmo tempo. Tudo isso é totalmente real. Já disse que toda vez que vejo um dos personagens principais correndo por aí com uma peruca, eu estremeço. E é a última coisa que deveriam fazer, porque imagina se alguém vê e fala. Espera um pouco, eu conheço esse cara, ele parece diferente, que estranho. Com toda certeza. Perucas são um não. Com uma exceção. As pessoas que trabalham na vigilância. Eles aproveitam às vezes para mudar a maneira de se vestir, podem trocar de casaco ou colocar um lenço. Mas essa mudança nunca é recomendada para alguém que deveria ser um agente secreto operacional de longo prazo. Para o conteúdo, eu daria aos americanos um 5. Eu achei isso muito divertido. Eu ri. Principalmente com aquela frase nós usamos alvos vivos. Esse treinamento, mesmo do ponto de vista fictício, não faz nenhum sentido. A KGB tinha caras maus. Mas este sujeito, com a jaqueta de couro. Nunca conheci nenhum oficial da KGB que vestisse uma dessas. Se você os conhecesse hoje, do jeito que eram naquela época, pensaria que são apenas pessoas comuns. É o objetivo de ser um espião, não se parecer com um. Esse cara parece um comissário pela maneira como eles se vestiam durante os tempos da Revolução na Rússia. A KGB era muito compartimentada, todos os que eu encontrei lá dentro eram cavalheiros. Cavalheiros estes que operavam em nome da União Soviética por uma causa e éramos todos comunistas muito comprometidos. Mas se eles tivessem tentado montar uma unidade militar com todas as pessoas com quem eu trabalhei, nós teríamos perdido logo na primeira batalha. De repente, ela tem uma arma no sapato. Há um museu da KGB em Nova York. E lá eles têm alguns dispositivos que realmente foram usados pela KGB. Provavelmente, esse tipo de dispositivo era dado apenas a pessoas muito, muito especiais que estavam executando uma tarefa igualmente específica e muito especial. Como, por exemplo, se tivesse que matar ou envenenar alguém. Mas esse não era o equipamento padrão que nós usávamos. Qualquer um desses dispositivos é uma prova se a contraespionagem for na sua casa e encontrar algo com um compartimento secreto. Eu estava operando dentro do universo do que é considerado normal e padrão. E você pode encontrar um monte de ferramentas e brinquedos para usar que você pode comprar em qualquer loja. Eu dou menos um. Eu gosto muito da atuação. É interessante. Meu treinamento em autodefesa foi muito menos agressivo. Aprendi alguns movimentos. Eu tive um treinamento de autodefesa. Mas não foi para eu conseguir atacar os agentes do FBI ou da contraespionagem, mas sim para me defender. No caso de em algum momento. Eu acabar em alguma vizinhança que fosse perigosa. Com algumas coisas em minha posse, como por exemplo dinheiro. Ou materiais comprometedores. Mas esse foi o único treinamento com armas que eu tive e o que vemos aqui nessa cena é alguém treinada para matar. O contingente da KGB era chamado de Spetsnaz. Eram as forças especiais, como os fuzileiros navais, e eles eram treinados para esse tipo especial de operações. Nós estamos enganando a nós mesmos se acharmos que tudo o que é mostrado na TV, em filmes, podcasts e etc. chega perto da realidade. Eu vou dar um 5. Mas achei que é bem filmado e eles são atores de primeira classe. Isso é ficção pura em vários níveis. Primeiro, os agentes adormecidos ficavam completamente isolados, ou seja, eu não poderia trair ninguém nem se quisesse. Os russos fizeram isso muito bem. Era chamado de compartimentação. Não existe um escâner de cérebro que o ajude a descobrir a verdade. Eu ainda fui submetido a um teste com um detector de mentiras que o FBI ainda gosta muito de usar. Mas eles ainda podem ser burlados se realmente acreditar na mentira ou se for um mentiroso patológico. Realmente existiam agentes duplos. E houve alguns casos reais em que a KGB implantou alguns agentes infiltrados no FBI e na CIA e eles acabaram causando muito estrago. Se puder, dou zero duas vezes. Veja bem. Isso são Práticas da KGB dos anos 1930, 40 e do início de 1950 que estão tentando aplicar em um tipo de cena contemporânea e isso é irreal. Mas a KGB era completamente violenta ao interrogar pessoas, atirando nelas na nuca e usando todos os tipos de brutalidades possíveis. É inimaginável, muito parecido com o que os nazistas faziam. Esse é um dos métodos de tortura, usam uma tábua ou algo parecido para prevenir ferimentos reais, hematomas e coisas assim. Os métodos são muito mais sutis e muito mais psicológicos do que esse tipo de coisa. Se você ameaça alguém com uma arma e ele sai de lá, vai odiar você para sempre. Existem várias maneiras de fazer alguém falar. Ameaçar a família da pessoa, por exemplo. Eu me incentivo muito, muito forte mesmo. Quando você tem alguém como eu, eu morei nos Estados Unidos por 10 anos e acabei me acostumando com uma melhora significativa no estilo de vida. Virei americana em muitos aspectos. Acho que armadilhas sexuais são uma realidade. Ficaria surpreso se houvesse algum serviço de inteligência importante que não recrute, de alguma forma, mulheres para fazer o trabalho sujo. Eu não recomendaria isso. A coisa começa a digitar e o cara está já lá esperando no local bem quando ela começa. Bem como sabem que ele está lá. Não existia uma maneira real de alguém que estava verdadeiramente isolado enviar uma mensagem urgente. A maneira mais rápida de receber uma mensagem urgente naquela época era através de sinais e provavelmente a mensagem atrasaria cerca de um dia ou pelo menos meio dia se o agente enviasse o sinal à noite eu provavelmente o leria de manhã. Eu não sei se era possível interceptar uma mensagem de teletipo porque eu acho que naquela época a transmissão por rádio teria sido preferível e provavelmente ela não iria surgir assim espontaneamente. Porque, por exemplo, se você precisar entregar uma documentação sobre, digamos, um sistema de armas a maneira mais fácil de fazer isso se você puder é colocá-la em uma mídia eletrônica. Se for só uma mensagem curta como Saia daí um telefonema resolve. Mas você precisa estar ciente de que as ligações são rastreáveis. Também existe a comunicação em que as mensagens são compactadas e transmitidas em rajadas curtas. E depois elas são descompactadas na outra extremidade mas elas têm que ser programadas. Em muitas estações quando você tem um receptor de rádio de ondas curtas e consegue captar essas ondas curtas você ocasionalmente vai ouvir alguém dizendo algo do tipo 5 8 6 9 É uma mensagem secreta para alguém decodificar Neste ramo se você tem um ativo que é um ser humano que está trabalhando com você você deve fazer de tudo para protegê-lo estamos falando você sabe de um agente que estava tentando proteger uma russa que trabalhava com ele acho totalmente realista Bem o agente é um cara muito bonito Achamos que o Pierce Brosnan é na verdade um russo mas ele não tem sotaque não existe isso de um russo nascido na Rússia e criado na Rússia que consiga falar inglês sem ter sotaque nenhum Você tem que ser você mesmo e se for bom em algo pode se exibir você vai levando a vida essa é a ideia você deve fazer amizade com muitas pessoas e se misturar o máximo que puder mas sem se destacar muito eu erri muito com isso eu voltei a estudar nos Estados Unidos e tirei nota máxima no curso inteiro mas não tem problema exibir suas habilidades no boliche se for um bom jogador de golfe podem querer jogar com você e é assim que você conhece as pessoas eu achei isso muito divertido eu ri principalmente com aquela frase nós usamos alvos vivos e aí eu vou